Voltei agora na página 71, tudo bem? Então, vamos começar lá com o exercício 3. Ele fala o seguinte pra gente. Acessando um novo site, a Karina comprou outros itens da sua lista de enxoval. Veja a quantidade e o preço unitário de cada item em seguida. Calcule o valor total que a Karina pagará em cada item. Presta atenção na tabela lá. Então, ela comprou calça, o produto calça, ela comprou três peças e pagou 12 reais. Meia, ela não comprou nenhuma, mas ela pagaria quatro por cada meia. Manta, ela comprou uma e o preço da manta 65, certo? Aí, ele deu pra gente uns espaços. Esses espaços, então, vamos lá. Presta atenção. Eu fiz aqui, ó. Os espaços seriam... Ela comprou três calças. Cada uma, 12 reais. Três vezes 12, 36. Ela comprou zero meias. Cada meia custaria quatro. Zero vezes quatro, quatro. E depois, ela comprou uma manta. E a manta custa 65. Uma vezes 65, 65. Tá? Aí, logo abaixo, ele menciona... Algumas propriedades. Lembrando que na página 70, nós vimos a propriedade comutativa, tá? Agora, nós vamos ver a propriedade... Propriedade nula. E depois, a propriedade do elemento neutro. Presta atenção. Ele deu pra gente que A vezes zero é zero. Ou zero vezes A é zero. Nessa passagem, ele mostrou a comutativa, certo? Agora, presta atenção. 4 vezes zero, ou zero vezes 4, isso resulta em zero. Então, esse daqui é o nulo. O elemento nulo, tá bom? Vamos agora aqui a propriedade do elemento neutro. O que é elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o 1. Porque 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, né? 1 vezes 5. 5. 1 vezes 1.000, 1.000. Então, vamos lá. Mostrar isso por meio de letras. A vezes 1 é igual a A. Ou, troquei a ordem dos fatores. 1 vezes A também é igual a A. Agora, eu usei nessa linha valores. 4 vezes 1, 4. Ou, 1 vezes o 4, 4. Aqui, eu tô usando o elemento neutro. É um elemento que não altera o resultado da multiplicação. Nesse caso, é o 1, tá bom? Agora, vamos lá. Nós vamos fazer o exercício 4. Vamos ler lá. Karina quer tudo perfeito. Está decidida a comprar mais peças de roupa para o enxoval, certo? Então, vamos lá. Do seu filho. Observe as situações a seguir e complete as sentenças matemáticas, colocando adequadamente os parênteses para calcular a quantidade de peças em cada uma delas. Primeira situação. Então, olha só. Karina, inicialmente, comprou três conjuntos. Mas, depois, resolveu triplicar a quantidade que havia comprado. Em cada conjunto, haviam dois casacos. Então, presta atenção. Vamos lá. Deixa eu dobrar aqui a minha folhinha. Então, aqui nós tínhamos três vezes três vezes dois. Ele está pedindo para que a gente coloque o parênteses. Então, vamos acompanhar. Ela comprou três produtos, mas depois resolveu triplicar. Então, ela fez três vezes três. Sabendo que em cada conjunto haviam dois. Agora, vamos fazer a conta. Três vezes três é nove. E nove vezes dois, dezoito. Certo? Segunda situação. Em outra promoção, Karina comprou três conjuntos com dois casacos cada. E mudou de ideia. E a partir daí, ela resolveu triplicar. Então, olha o que ela fez. Ela fez três vezes dois e depois resolveu triplicar. Então, agora nós faremos três vezes. Três vezes dois é seis. E três vezes seis é dezoito. Portanto, as duas situações vão resultar em dezoito. Então, na multiplicação, presta atenção, também vale outra propriedade. A propriedade associativa. Então, olha esse primeiro exemplo. Primeiramente, eu fiz o A vezes B e o resultado desse parênteses é que eu multiplico por C. Mas, eu percebi aqui no exemplo acima, que eu posso associar de outro modo. Eu associo B com o C. Ou seja, eu resolvo B vezes C primeiro e só depois eu multiplico pelo A. Vamos ver isso com números, como ficaria? Duas vezes três ficaria seis. E agora, eu multiplico por quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Agora, vamos fazer do outro modo. Duas vezes três vezes quatro é doze. E duas vezes doze é vinte e quatro. Realmente, eu posso associar de outro modo a multiplicação, porque os resultados continuarão iguais. Essa propriedade é chamada de associativa.